Os Ministérios do Trabalho e da Saúde mudaram as regras para o afastamento do trabalho em casos de Covid-19 nas empresas. A alteração ocorre 15 dias depois que o Ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, anunciou a redução do número de dias de isolamento para pessoas infectadas com o coronavírus para entre 5 e 7 dias, a depender dos sintomas e do resultado do teste que identifica a Covid-19. Segundo a portaria publicada hoje no Diário Oficial, a empresa deve afastar das atividades presenciais por 10 dias os trabalhadores considerados casos suspeitos de Covid-19. A empresa pode reduzir o afastamento desses trabalhadores das atividades presenciais para 7 dias, desde que eles estejam sem febre a 24 horas, sem o uso de medicamento antitérmico e com redução dos sintomas respiratórios. A redução do tempo do isolamento já é algo que é praticado por alguns países baseado em pesquisas de cultura viral. Mas, claro, é importante que se faça uma diferenciação clara entre o término do isolamento e o funcionário estar apto ao retorno às suas atividades, o que nem sempre ocorre de forma simultânea. A portaria também determina que o empregador faça o levantamento das pessoas que tiveram contato próximo com o trabalhador infectado. O documento chama a atenção para que a empresa promova orientações e protocolos, inclusive com incentivo de vacinação contra a doença. Funcionários com 60 anos ou mais, ou que apresentem condições clínicas de risco para complicações da Covid, podem ir para o teletrabalho ou, se permanecerem na empresa, devem receber cuidados especiais como máscaras de alta proteção. A distribuição geral de máscaras é considerada pela portaria como essencial no ambiente de trabalho.